E aí moçada, o André Mota fez uma pergunta no canal sobre uma questão de grandezas proporcionais, tá? Então, antes de fazer essa questão que o André mandou, André, eu preparei um material para você aqui em três vídeos, tá? Onde neste primeiro vídeo eu vou falar sobre grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, André, dá uma olhadinha lá no que eu preparei para você, vamos lá? Grandezas proporcionais. Então, André, primeiro eu gostaria que você gravava o seguinte, elas podem ser essas grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, que eu vou colocar aquela sigla DP, tá? E qual é a característica das grandezas diretamente proporcionais? A característica é esta, quando aumenta uma das grandezas, também aumenta a outra. Eu vou estipular com você, André, aqui uma coisa, sempre que aumentar uma grandeza, eu vou colocar uma seta para cima. Então, olha o que eu vou desenhar lá, ó, aumentou uma grandeza, a outra também aumentou, tá? Mesmo sentido, são diretamente proporcionais. Ou, André, poderia acontecer o seguinte, diminui uma e também diminui a outra, ó lá, então certa para baixo. Então, diminui uma, diminui outra, ó lá, mesmo sentido também, tá? Essa característica de grandezas diretamente proporcionais. Mas as grandezas também podem ser, ó lá, inversamente proporcionais. Eu vou colocar a sigla IP, tá bom? Qual é a característica? A característica é a seguinte, quando aumenta uma, diminui a outra, tá? Então, aumentou uma, diminui a outra. Olha lá as setas, aumentou uma, diminuiu, ó, sentidos contrários, tá? Mas também pode acontecer, então, ou, quando diminui uma, aumenta a outra. Então, olha lá a setinha, né? Diminuiu, diminuiu uma, aumentou a outra, tá bom? Essas são as características. Para tanto, vamos fazer um exemplo. Exemplo número um. Numa fábrica, dez máquinas de mesma capacidade confeccionam juntas 450 parafusos. Quantos parafusos serão produzidos por 17 máquinas idênticas às primeiras? Então, veja, o que nós podemos ter aqui? Vamos primeiro identificar quem são as grandezas, né? São máquinas e parafusos. São as duas grandezas. Bom, diz o problema que dez máquinas confeccionam 450. Então, olha lá, dez máquinas, 450 parafusos. Aí, ele falou que se eu tiver 17 máquinas, quantos parafusos? Então, X, você faz por regrinha de três, tá? É uma forma de fazer. Bom, vamos dar uma olhadinha na grandeza máquina, tá? Veja só lá, André. De dez para dezessete, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, vamos confeccionar, seta para cima, tá bom? Agora, pense, André, pense. Se na tua fábrica tinham dez máquinas trabalhando e elas produziam 450 parafusos. Se eu tiver mais sete máquinas trabalhando, ou seja, dezessete máquinas, você acha que eu vou produzir mais do que 450 ou menos do que 450, André? Mais, né? Deu mais máquinas trabalhando. Então, de 450 para X, você concorda? Olha a seta que eu vou colocar lá. Você concorda que vai aumentar também? Concorda? Olha as duas setas. Tem o mesmo sentido? Tem? Pronto. Então, isso caracteriza-se por ser uma grandeza diretamente proporcional. DP, tá? Então, eu posso estabelecer aqui as proporções. Quem são as proporções? Então, da primeira grandeza, máquina, dez está para dezessete, assim como 450 está para X. É essa leitura que se faz quando você estabelece uma proporção. O que é uma proporção, André? É uma igualdade entre frações, tá? Bom, e como é que se resolve isso aí? Bom, matemática básica, né? Porque está de um membro, passa para outro, fazendo a operação inversa. Então, aquele X que está ali dividindo, ele vai passar para outro membro multiplicando, e aquele dezessete que está dividindo, passa para outro membro multiplicando, né? Na hora que você faz isso aí, vai ficar, então, assim, ó. Dez vezes X igual a dezessete vezes 450. Daí que as pessoas fazem direto, elas omitem essa parte da proporção que eu fiz, tá? Elas fazem direto assim, ó. Olha lá na regra de três que eu montei. Veja lá. Quanto as grandezas são diretamente proporcionais. Alguém explicou assim para você uma vez. Multiplica em X. Não foi assim que eles falaram? Olha o que eles querem dizer com multiplica em X. Olha lá, ó. Multiplica esse por esse e aquele por aí. É, multiplica em X. Na verdade, você está usando aquela ideia de proporções. Tá bom, André? Ó, observe que se você fizer isso, você recai novamente naquela expressão. Tá bom? Muito bem. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Simplifica 450 por 10. Sobrou, então, somente a dezessete vezes quarenta e cinco. O que resulta em setecentos e sessenta e cinco parafusos. Realmente. Lembre que nós havíamos concluído que de quatrocentos e cinquenta iria aumentar, quando você aumentou o número de máquinas, aumentou para setecentos e sessenta e cinco parafusos. Ok? Vamos para o exemplo dois. Vando, Fábio e Johnny compraram 20 hectares de plantação de soja. Vando entrou com 15 mil reais, Fábio com 5 mil reais e Johnny com 30 mil reais. Combinaram que a receita da venda da soja fosse dividida diretamente proporcional. Olha o que eu estou grifando ali, André. A receita foi de um milhão e quinhentos mil. Então, eles venderam toda a soja e teve uma receita de um milhão e quinhentos. Muito bem. Quanto coube a cada um? Bom, vamos ver o seguinte. Presta atenção. Eu vou dizer que Vando vai receber V. Não sei quanto ele vai receber. Vai receber V. Fábio vai receber F e Johnny vai receber J. Pode ser? Sem problema, né? Ok. Bom, veja. Esse V, F e J que eu coloquei ali, André, é a quantia que cada um vai receber da divisão daquele um milhão e quinhentos. Mas uma coisa eu sei, que se eu somar todas essas quantias, essas três, tem que dar um milhão e quinhentos, que é a receita. Tudo bem? Bom, como eu sei que são grandes diretamente proporcionais, vamos estabelecer qual que é a proporção. Tá bom? Então, a proporção vai ficar assim. V, o que Vando entrou, quer dizer, desculpe, V, o que Vando vai receber está para 15 mil, ao que ele entrou, assim como aquele sinal de igual. F, o que Fábio vai receber está para 5 mil, ao que ele entrou, assim como J, que é o que o Johnny vai receber, está para 30 mil. Tá bom? Então, essa é a proporção. Lembre-se, proporção é uma igualdade entre frações, tá? Bom, tem uma propriedade... Ah, veja, isso aí só pode estabelecer dessa forma quando forem diretamente proporcionais, tá? Parece que fosse inversamente. Isso é outro vídeo. Calma. Existe uma propriedade das proporções que diz o seguinte, que se eu somar a parte de cima dessas proporções, quer dizer, os numeradores, obrigatoriamente eu tenho que somar a parte de baixo, que são os denominadores. Então, olha o que eu vou escrever. V mais F mais J sobre 50 mil, que seria a soma de 15 mil mais 5 mil mais 30 mil, tá bom? Só que V mais F mais J eu tenho, é 1 milhão e 500, então substitua. 1 milhão e 500 divididos por 50 mil, isso dá 30. Aí você pergunta, tá bom, o que significa esse 30? Olha lá, esse 30 é a constante de proporcionalidade. Então, como ela é uma constante de proporcionalidade, então eu posso utilizar para os três. Mas, como assim, Barra? Não entendi. A primeira proporção que você estabeleceu ali, não foi a do Vando, que está para 15 mil? Então é simples, é só pegar esse V sobre 15 mil e igualar a 30. Aquele 15 mil está dividindo, passa para o outro membro multiplicando 30, pronto. Você tira que Vando vai receber 450 mil. Agora você pega esse 30 e iguala ao Fábio, né? A proporção do Fábio, que seria F sobre 5 mil. Aquele 5 mil está dividindo, passa multiplicando, o Fábio vai receber 150 mil. E você pega agora o Johnny, a proporção do Johnny e iguala a 30 também. Você viu que eu igualei todos a 30? Por quê? Porque é a constante de proporcionalidade. E o 30 passa multiplicando, pronto, o Johnny vai receber 900 mil. Conclusão, veja, se você pegar esses 450 mil, 150 mil e 900 mil e somá-los, tem que dar 1 milhão e 500, ele vai dar. E veja que curioso, o Vando entrou com 15 mil e o Johnny entrou com 30. Então o Vando entrou com a metade. Note que a hora que eles receberam a divisão do dinheiro, o Vando recebeu a metade também, né? 900, a metade de 900 mil, 450 mil. Tá vendo? São proporções. Muito bem. André, para esse primeiro vídeo sobre grandeza diretamente proporcionais, foi tranquilo? Então se prepara que eu vou preparar agora um segundo vídeo falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Tchau, Andrezinho. Até mais. Tchau. 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 Tchau.